Acordei sentindo o seu gosto na minha boca Ontem foi incrível, tô lembrando a cena toda Você tomou meu coração de assalto Nem tive reação, foi mão pro alto Você veio com um beijo amado E olha que eu nem estou emocionado Mas se repetir a dose vai passar, claro Sei não, se pá já tô apaixonado Como é que esquece seu beijo com gosto de menta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta Como é que esquece seu copo no meu corpo E a gente assistindo a gente olhando pro espelho E atenção em dobro Como é que esquece seu médico com gosto de menta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta Como é que esquece seu copo no meu corpo E a gente assistindo a gente olhando pro espelho E atenção em dobro Só diz aí quando é que vai rolar de novo Só diz aí quando é que vai rolar de novo E olha que eu nem estou emocionado Mas se repetir a dose vai passar do quarto Sei não, se pá já tô apaixonado Como é que esquece seu beijo com gosto de menta Vem junto vai E a sua língua Em câmera lenta Como é que esquece seu copo no meu corpo E a gente assistindo a gente olhando pro espelho E atenção em dobro Como é que esquece seu beijo com gosto de menta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta Como é que esquece seu beijo com gosto de menta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta E a sua língua dançando com a minha em câmera lenta Quando é que vai rolar de novo? Fala pra mim